Fala meus queridos, tudo bem? Sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Geovani Lira do canal Notícias e Realities BR e estamos aqui em mais um giro de notícias. Então assista até o final para você ficar bem informado. Roda a vinheta! Pessoal, e de início eu quero te pedir aquele favor que é muito bom para o canal, que é o fortalecimento no like. Você clicar no joinha que fica logo aqui abaixo do nosso vídeo, é super importante para o nosso canal. E se você quiser ajudar o canal, clica aí que você vai fortalecer muito o vídeo e o canal, tá ok? Você que está aqui pela primeira vez e quer se inscrever, clica no nome inscrever-se que está aí de vermelho e clica no sininho de notificações para você receber as novas notícias. Feito isso, vamos aqui para a primeira notícia que é a perda de uma querida cantora que marcou épocas no Brasil. Olha só quem é e o que foi que aconteceu com ela. Olha pessoal, segundo informações do site UOL, a cantora Dulce Nunes morreu na última quinta-feira por complicações pulmonares decorrentes de Covid-19. A informação foi confirmada por sua afiliada, a música Bianca Gismont. Dulce morreu em um hospital do Rio de Janeiro aos 90 anos de idade. Vale ressaltar que ela iria completar 91 anos na próxima semana. A cantora foi responsável por dar voz à música Pobre Menina Rica, um sucesso nos anos de 1960. Alguns dos compositores queriam entregar a música para Elis Regina, que tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro e ainda não era uma cantora famosa. Mas Antônio Carlos Jobim preferiu Dulce à Elis e assim a música foi eternizada em sua voz. Ela também participou de filmes na década de 1950. O primeiro, Dulce em 1965 e Samba do Escritor em 1968. Ela também participou do álbum Os Afro Sambas, de Vinícius de Moraes, que foi um dos marcos da música brasileira. Então pessoal, para quem é dessa época de 1960, com certeza vai saber de qual cantora eu estou falando que marcou essa época aí. E até recente também, nos anos 80, ela fez bastante sucesso. Você que a conhece vai saber do que eu estou falando. E aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os amigos, fãs e também familiares da cantora. Vamos aqui falar sobre os golpes sofridos tanto por William Bonner quanto pelo Silvio Santos. Até o Silvio Santos está nessa jogada agora de hackers. Olha só o que foi que aconteceu. Silvio Santos e William Bonner entraram na mira de criminosos virtuais na última semana. O dono do SBT teve dados pessoais, como o suposto número de cartão de crédito e do CPF, divulgados por uma conta hacker no Twitter. Já o âncora do Jornal Nacional denunciou que foi alvo de uma intimidação no WhatsApp, tendo recebido até mesmo documentos fiscais sigilosos dele e da sua família. A pena para esses crimes, para quem não sabe, varia de 3 meses a 10 anos. Por conter ameaça, o caso do Bonner é considerado o mais grave. E de acordo com uma nota divulgada pela Globo no último dia 26, o jornalista e uma de suas filhas do casamento com Fátima Bernardes receberam uma lista de endereços relacionados a ele e os números de CPFs dele, da mulher, filhos, pai, mãe e até irmãos, o que abre a porta para diferentes fraudes. A mensagem que veio do número telefônico com prefixo 61 de Brasília foi considerado por Bonner como uma clara intimidação. Ele ainda diz que quem quer fraudar, não avisa, não manda mensagem como ameaça. E agora passando um pouco mais para o caso de Silvio Santos, ele teve os supostos dados divulgados na madrugada da última quarta-feira, dia 3. Ele foi alvo de uma das contas que se identifica como a filial brasileira do grupo Anonymous, que são hackers que atuam para revelar podres de figuras públicas e contam com mais de 5,8 milhões de seguidores no Twitter. No Brasil, no entanto, boa parte dos perfis é apagada rapidamente depois de espalhar meia dúzia de tweets e prints. Abre aspas. Vocês pediram, nós entregamos. É pessoal, parece que o negócio para o lado desses famosos estão se estreitando. Os hackers estão aí divulgando todos os dados sigilosos e todos os segredos. Vamos aqui para a terceira notícia, que é da atriz Vera Fischer, que é muito querida. Aliás, ela estava na Globo e é mais um aí que está desempregada a partir de agora. Já foi quem? Miguel Falabella. Já foi, deixa eu pensar, o José de Abreu também, né? Inclusive, essas duas notícias eu trouxe aqui no canal e teve mais um também, que foi o... Foi Zeca Camargo, foi Estênio Garcia, quem mais? Deixa eu me lembrar aqui. Regina Duarte, Agnaldo Silva, entre outros muito famosos que deixaram a Globo. E olha só, dessa vez foi a Vera Fischer, que a gente vai falar agora nesse vídeo. Então roda aí. A atriz Vera Fischer, de 68 anos de idade, foi dispensada da TV Globo após 43 anos de empresa. Em comunicado enviado ao Notícias da TV, a emissora confirmou a demissão, apesar de afirmar que novas negociações entre a empresa e a atriz podem ocorrer. Vale ressaltar que Vera estreou na Rede Globo em 1977, na novela Espelho Mágico. Seu último trabalho na emissora foi na novela Salve Jorge, em 2012. A atriz também estava reservada para Além da Ilusão, novela das seis que substituirá Nos Tempos do Imperador, em 2021. Por isso, é até possível que ela volte a trabalhar em novelas ou séries da Globo no futuro, quem sabe? Abre aspas. Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos. Fecha aspas. Informou a emissora em nota enviada ao Notícias da TV. Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com os seus talentos. Vera Fischer, assim como outros talentos, tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas. Fecha aspas. Continuou a Globo. Parece que o negócio na Globo, hein, pessoal? Está ficando sinistro. Muitos talentos aí estão deixando a emissora. Essa semana, eu já trouxe, eu acho que, três notícias que deixaram a emissora. Acho que eu trouxe Zeca Camargo, Miguel Falabella e José de Abreu aqui no canal. E agora a Vera. Tudo, acho que em uma semana só isso aconteceu. E eu acho que muita gente ainda vai sair da emissora, pessoal. Não porque queira, mas sim porque a emissora não está renovando o contrato com essas atrizes e os atores. O que você acha das notícias que eu te passei aqui? Deixa nos comentários a sua opinião, que sempre é bem-vinda aqui no canal. E eu acho muito bom interagir com vocês nos comentários. Então, não esquece de comentar. E também quero agradecer você que está assistindo o vídeo até o final, que deixou o like, fortaleceu e se inscreveu. É novo inscrito do nosso canal. Um beijo e um abraço no coração de todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.